Música 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 Ó guai amor, pois vamos lá ó lindinha Apertar a malora e dar um beijo na rainha Apertar a malora e dar um beijo na rainha Música Ó guai amor, pois vamos lá ó lindinha Apertar a malora e dar um beijo na rainha Apertar a malora e dar um beijo na rainha Apertar a malora e dar um beijo na rainha Ó guai amor, pois vamos lá ó lindinha Ó guai amor, pois vamos lá ó lindinha O pequeno toco a vida e o grande toco a malhar O pequeno toco a vida e o grande toco a malhar Música